Como padronizado este ano pelo Ministério da Agricultura, nesta primeira etapa contra a febre afitosa, serão vacinados os bovinos com idade de zero até 24 meses. A gente teve uma mudança no cenário nacional para unificar a vacinação no mesmo padrão em todos os estados. Nós estaremos vacinando todos os produtores, tem que vacinar seus rebanhos, e a Prefeitura está vacinando os pequenos produtores de zero a 24 meses. E a vacinação de novembro é que será com o gado todo. Há 25 anos, o estado do Rio de Janeiro não tem nenhum registro de casos de febre afitosa, motivo ainda maior para reforçar a importância da vacinação nos animais. A doença em si é uma virose, que é uma zoonose também, tanto a comédia dos animais como o ser humano. Então, a importância é fundamental em termos sanitários, é isso. Em termos econômicos, porque hoje, com os critérios mundial de sanidade animal, se tiver um foco de afitosa no país, praticamente impede toda a exportação de carne. Então, é uma doença de um aspecto econômico muito importante para a economia do país. Cerca de 300 produtores rurais de campos que serão beneficiados com a vacina da afitosa gratuita. A estimativa é imunizar de 6 a 8 mil cabeças de gado, com até 24 meses. A aplicação acontece para os bovinos de pequenos produtores da agricultura familiar, que possuem até 40 cabeças de gado e que estejam cadastrados na defesa agropecuária estadual. Além disso, a cidade também está realizando um novo cadastro desses produtores. A Secretaria da Agricultura quer conhecer melhor os produtores rurais do município. E a gente está começando exatamente com os produtores que são atendidos pelo programa de vacinação. A gente faz a vacinação agora de afitose, raiva e crostidiose. São três vacinas que são aplicadas nesse momento, com o apoio da Prefeitura. A Prefeitura compra as vacinas, não entrega, é importante dizer isso, não entrega a vacina para os proprietários. A gente vacina através dos vacinadores contratados. Seu João Carlos é produtor rural e foi o primeiro a receber a equipe da Secretaria de Agricultura este ano. O leite extraído do gado é enviado para a cidade de Macuco. Por isso, a importância de ter sempre animais saudáveis para conseguir comercializar o seu produto. A gente todo ano tem essa vacina, a gente não pode às vezes comprar. E tendo a vacina grata é outra coisa, né? E é importante, porque na hora da gente vender um animal, o comprador quer saber se você tem um testar de vacina. E a gente já fica com ele guardado. Há fitas na boca, na língua, escamação das patas. Além de prejudicar a produção de carne e de leite. Tudo isso pode acontecer caso algum animal contraia a doença, podendo levar à morte. Aí, a necessidade de imunizar o rebanho por completo. A vacinação é obrigatória. A vacinação desses pequenos produtores a gente está fazendo com o apoio da Prefeitura. Entretanto, esta é uma responsabilidade dos produtores. Os produtores precisam vacinar. Os produtores médios, grandes, eles próprios, compram suas vacinas e vacinam. Por quê? Fim desse período de maio, trava o cadastro deles. Eles não podem emitir GTA. Então, não pode fazer comercialização de produtos oriundo da atividade. E a gente precisa que o nosso rebanho tenha condição de ser vendido para o exterior. E isso impacta a economia como um todo. A gente precisa que o nosso rebanho tenha condição de ser vendido para o exterior.